O Marco Bellocchio é um grande diretor com uma excelente e muito longa lista de serviços prestados ao cinema italiano. Mas nessa fase mais recente da carreira dele, mais ou menos entre os 60 e os 70 anos de idade, que é a idade com que ele está agora, o Bellocchio tem se dedicado particularmente a uma causa, a causa de provar que o cinema pode ter um papel importante, o cinema ou qualquer outra forma de cultura, mas pode ter um papel importante na revisão e até na construção da história de um país, muito especificamente no caso dele, da Itália. Mas a lição que se tira de Vincere, o novo filme dele, vale para qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. O filme conta a história do Benito Mussolini, que começou como um agitador socialista, depois virou ideólogo do fascismo na Itália, ascendeu o posto de ditador, se tornou aliado do Adolf Hitler e terminou em 1945 com a vitória dos aliados e, portanto, a derrota da Itália e da Alemanha, é, pendurado de cabeça para baixo num poste, num posto de gasolina em Roma. Foi um fim em glório para uma carreira em glória. Só que não é exatamente essa história que o Bellocchio conta em Vincere, que quer dizer vencer em italiano. É a história do jovem Mussolini, ainda um socialista inflamado, que em 1909 conheceu uma esteticista um pouquinho mais velha do que ele, uma mulher muito instruída, de muita classe, chamada Ida Dalser. A Ida se apaixonou perdidamente pelo Mussolini. Os dois começaram com um caso, que virou um caso muito sério e que virou, segundo consta, um casamento em 1915. A Ida teve, inclusive, um filho com Mussolini chamado Benito Albino Mussolini. Nessa altura, em 1915, o Mussolini já tinha virado a casaca. Ele se alistou para lutar na Primeira Guerra. O objetivo dele já era ter uma ascensão meteórica rumo ao poder. E antes mesmo de ir para o fronte, porém, ele já tinha se casado com uma outra mulher. Ou seja, tudo indica que fosse um caso de bigamia. Uma mulher muito menos cheia de opiniões, uma mulher muito menos cheia de iniciativa do que a Ida Dalser, chamada Raquel Leguidi, com a qual ele teve quatro filhos. Quando Mussolini voltou da guerra, já na ascensão inexorável dele, que culminaria em 1922, quando ele assumiria a direção da Itália, ele passou a expurgar completamente da biografia dele qualquer vestígio da existência da Ida Dalser e do filho Benito Albino. A Ida demorou muito a se convencer do que estava acontecendo. Ela foi internada em manicômios, o filho foi tirado dela, teve o sobrenome mudado e dado para adoção para um lacaio qualquer do partido fascista. Foi estreitamente vigiado a vida inteira. Os dois tiveram uma vida miserável, mãe e filho, com a polícia fascista atrás deles o tempo todo, todos os documentos sequestrados. E a Ida ainda não se convencia. Ela achava que era um teste da lealdade dela. Bom, o Bellocchio é um cineasta muito vigoroso, então ele filma essa história com tintas muito fortes, mas com uma puxada forte para o melodrama. Excelentes imagens de arquivo. A partir do momento em que o Mussolini rejeita de vez a Ida, o Filippo Timi, que é um ator excelente que fazia o papel dele até ali, some de cena. O Mussolini passa a ser visto só em imagens de cinejornais. Ele sumiu da vida da Ida, ela não tem mais direito à pessoa dele, como nenhum outro italiano tem, só o mito. Agora, o objetivo do Bellocchio com isso, além de ser um excelente filme, a que se assiste com muito envolvimento, ele está, primeiro, falando cuidado com pessoas como o próprio Mussolini. Tem alguns setores da historiografia e da política italiana que estão tentando, já há algum tempo, reabilitar a imagem do Mussolini. E o que ele tem a dizer é Olhem que homem era esse que levou a mulher e o filho à morte, os dois internados em manicômios, o filho recebendo injeções de drogas indutores de coma, morreu com 26 anos, para não atrapalhar a carreira dele. Como um homem que é assim pode ser um chefe de Estado melhor que isso? E daí se chega ao segundo paralelo do filme, que é com o Silvio Berlusconi. O Berlusconi é um bufão, como era o Mussolini, é uma pessoa que vive fazendo declarações e tendo atitudes deploráveis, como o Mussolini, vive metido em escândalos com garotas de programa e, ao mesmo tempo, é um moralista. E, no entanto, está no terceiro mandato dele como primeiro-ministro. Então, o que o filme pede é que se olhe todo chefe de Estado e tente se enxergar o homem por trás dele. É uma opinião, mas, na minha opinião, Vinci, desse filme belíssimo, é resultado da consternação, da indignação e da perplexidade do Belóquio com a permanência de uma figura como o Berlusconi no poder. Ainda mais tendo o país visto o antecedente do Mussolini. Apoio e afeplemento Apoioá Apoioá Apoio Apoioá E aí